Música Ciosp 2023 é palco de diversas empresas renomadas na área de saúde e odontologia e hoje nós vamos conhecer a Golf, que é uma curadoria de produtos premium das áreas de saúde, beleza e estética. Vou falar com o Gabriel Delfino, que é CMO da Golf e vai explicar para a gente um pouquinho mais o trabalho que eles realizam. Gabriel, é um grande prazer. Fala como vocês atuam no mercado, o que vocês trazem para os clientes. Bom, a Golf é uma empresa que faz curadoria de produtos premium para a área de saúde e estética e beleza também, mas a nossa principal missão não é só vender produtos, mas também vender uma crença e uma visão de mundo diferenciado para que os profissionais possam encontrar o estilo deles e se libertar para que eles possam ter uma característica única que faz eles serem conhecidos também. Muito legal, né gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre as luvas da Glofe. Quais são os benefícios que elas trazem aos profissionais, Gabriel? Bom, vamos lá. As luvas que nós vendemos hoje são as luvas da Unigloves. Como a gente é uma curadoria, a Unigloves foi a empresa que foi escolhida pela curadoria que a gente fez aqui dentro da empresa para trazer essas luvas de procedimento para os profissionais da saúde, estética e beleza. As luvas da Unigloves foram escolhidas não só pelo fato da saúde, mas do estilo. Como a gente fala no nosso slogan, a saúde é seu melhor estilo. Então a gente buscou o melhor dos mundos, onde a gente pode unir as duas coisas. Essas luvas, elas são criadas para mitigar alguns riscos dentro da profissão. Risco de dermatite, o risco da fadiga muscular. E elas unem também o cuidado da saúde com o estilo que para nós é o essencial. Então vocês viram que agora vocês têm o acesso da saúde aí nas mãos de vocês com a Glofe. E aqui agora vocês já sabem que podem confiar, gente. Afinal, a Glofe vai estar cuidando da sua saúde enquanto você liberta o seu estilo. Música